Olha, mudando um pouquinho de assunto, vamos voltar a falar sobre vacinação. A Prefeitura de Natal começa hoje a aplicar a segunda dose da Coronavac para os profissionais da saúde que já tomaram a primeira dose no meio de janeiro. A primeira foi aplicada no dia 19, a partir daí começou a vacinação. O município também começa hoje a visitar as casas de idosos com pelo menos 75 anos de idade acamados para aplicação da primeira dose. Então a gente vai falar ao vivo com Ayrton Freire que está em um ponto de vacinação e já traz os primeiros detalhes, lembrando que esse ponto de vacinação, esses pontos de vacinação hoje são apenas para aplicação da segunda dose da Coronavac. Não é isso, Ayrton? Já tem gente por aí esperando a abertura e o início da vacinação?